Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. De madrugada no estúdio Felipe Duran, que fica em Goiânia, Zezé de Camargo e Vanessa escrevem uma música sobre o trabalhador brasileiro. Você mais pra cá um pouquinho. Aí. Valendo? Valendo. Presta atenção nessa letra, meu povo. Mais ou menos assim. Simbora. Sou brasileiro com muito orgulho Trabalhador que não ganhou na mega-sena Não sou do tipo que foge da luta Mais um que não tem medo do sistema Oh, coisa boa! Esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações.